Eu queria começar por agradecer ao doutor José Castanheira ter aceito o nosso convite do Ministério da Informática América para partilhar aqui a sua visão sobre os sistemas de informação em Portugal e dizer que estou certo que vai ser interessante e também estou certo que os alunos aqui vão acabar por fazer várias questões e portanto também fico ansioso para o fim da apresentação para nós podermos discutir em torno de alguns destes tópicos que vão ser apresentados Ok Obrigadíssimo Vamos a isso Eu vou então partilhar aqui um PowerPoint que tenho aqui também Se calhar antes de partilhar queria só fazer aqui referência porque tem impacto na apresentação que vou fazer ao meu percurso profissional na área da saúde que tenho aqui basicamente dois momentos um momento que são exatamente 18 anos que tem a ver com a minha atividade que exerci do lado da entidade que de alguma forma tutela a STIC e os últimos 16 anos que eu estou a passar do lado do cliente final desses sistemas neste caso dentro da OLS o que me dá uma perspectiva também diferente de olhar para as coisas e digo isto porque na verdade a minha apresentação foca estes dois momentos mas em particular o primeiro momento e o primeiro momento porquê? porque se calhar vocês têm mais dificuldade a encontrar também documentação sobre esse primeiro momento e uma vez que estive envolvido de alguma forma em alguns na construção de alguns sistemas é uma forma de partilhar convosco o que se passou nessa altura já que o último momento digamos os 10, 15 anos vai-se ao site da SPMS e temos informação mais que suficiente até eu se for lá sou surpreendido todos os dias com a informação que lá é publicada está bem? Isto só para aqui num pequeno introito vou então ver se consigo aqui estão a ver este slideshow sim estamos a ver em modo de ah exatamente vai clicar agora perfeito já está perfeito está perfeito muito bem bom então eu vou começar aqui numa agenda assim muito rápida vou fazer um pequeno enquadramento só para se perceber as opções que tomei para esta para esta apresentação depois farei aqui uma abordagem rápida sobre quem tutelou a STIC ao longo destes últimos anos quem foram os donos da STIC do lado do Ministério da Saúde vou fazer aqui um pequenino diagnóstico nos finais da década de 90 para se perceber de alguma forma porque é que eu vou focar-me aqui num período de três décadas das últimas três décadas depois vou falar um pouco dos resultados que tivemos no final da década de 90 que traduz um pouco aquele momento que eu referi há um bocado em que estive do lado da entidade que tutela a STIC e depois uma visão aqui genérica e global sobre a evolução dos sistemas de informação relativamente ao enquadramento os sistemas de informação há inúmeros sistemas de informação e foquei-me muito nos sistemas de informação que à partida um hospital ou um centro de saúde ou neste caso uma ULS que é onde eu trabalho tem ao seu dispor ou tem disponíveis para utilizar não vou falar tanto dos que deveria ter mas daqueles que têm disponíveis no mercado ou promovidos pela SPMS e são realmente algumas dezenas de aplicações e temos aqui portanto uma espécie de dois grupos de aplicações as aplicações que são promovidas pelo Ministério da Saúde e as outras aplicações que utilizamos que porque não são promovidas pelo Ministério da Saúde vamos ao mercado procurá-las e há bastante oferta no mercado tem aqui alguns exemplos por exemplo a empresa como a Glint que tem soluções na área de medicamento a Maxedata na área dos laboratórios a First na área dos exames especiais a D-Simple na área dos cuidados intensivos enfim são dezenas de aplicações são muitos cogumelos que levantam um grande problema aos hospitais que é a interoperabilidade entre as aplicações e também para resolver esses problemas de interoperabilidade e para serviços de interoperabilidade também encontramos no mercado empresas com serviços para esse setor como é o caso aqui da Healthy Systems portanto olhando para o total das aplicações que de um modo geral a ULS utiliza eu diria que cerca de 30% das aplicações estamos a falar de cerca de 50 aplicações no total aplicações de terceiros cerca de 30% dessas aplicações são aplicações promovidas pelo Ministério da Saúde ou seja o grande fornecedor de aplicações para as instituições de prestação de cuidados de saúde é o Ministério da Saúde além disso além de ser o grande fornecedor de aplicações entre essas aplicações nós encontramos aquelas que são fundamentais para a organização interna das instituições aquelas aplicações que são estruturantes que são nucleares na arquitetura aplicacional de uma instituição portanto além de ser o maior fornecedor tem as aplicações mais críticas e mais importantes por outro lado de uma forma direta ou indireta os sistemas de informação promovidos pelo Ministério da Saúde são também de utilização obrigatória e para as áreas em que não estão cobertas pelos sistemas de informação do Ministério da Saúde o que as instituições fazem é recorrer ao mercado e o que quando fala em direto e indireto o direto é por exemplo haver legislação que torna obrigatória a utilização de uma determinada aplicação do Ministério por exemplo o sonho é uma aplicação de utilização obrigatória o indireto tem muito a ver com a perda da autonomia que as instituições vão tendo ao longo dos tempos em que por exemplo para se adjudicar um serviço ou uma aplicação na área das TIC se quiserem para fazer qualquer adjudicação na área das TIC as instituições qualquer adjudicação superior a 10 mil euros as instituições têm que pedir uma autorização à tutela e portanto desta forma a tutela controla de alguma forma o que é que as instituições estão a fazer em termos de informatização uma particularidade que tem a ver com o facto de trabalhar numa ULS é que nenhum dos sistemas de informação promovidos pelo Ministério da Saúde ou mesmo no mercado está orientado para o modelo das ULS está bem e se pensarmos que a primeira ULS de Matosinhos foi criada em 99 em 2006 2007 foram criadas mais 7 a 8 ULS enfim é algo que nos deve fazer refletir porque é que na verdade não se aposta neste tipo de sistemas de informação portanto a opção que eu vou fazer aqui nesta apresentação é abordar apenas os sistemas de informação promovidos pelo Ministério está bem uma vez que é o principal fornecedor de soluções para as instituições prestadoras de cuidados de saúde onde vou tentar de alguma forma destacar os principais porque não há o tempo também não é muito olhando então para esta questão da tutela da STIC quem foram os principais donos da STIC ao longo deste período bom até meados da década 80 basicamente o Ministério não tinha nenhuma entidade nenhum organismo que tutelava a STIC e aquilo que de alguma forma se fazia em termos não informáticos mas que se poderia aproximar da informática de alguma forma eram em alguns hospitais nos grandes hospitais os chamados centros mecanográficos depois até ali em finais da década de 80 o Ministério criou três organismos regionais um no Porto outro em Coimbra e outro em Lisboa organismos esses que só foram extintos em finais de 93 e eram organismos que basicamente o que é que tinham foram absorveram os centros mecanográficos que existiam nos grandes hospitais e começaram aí a fazer alguns trabalhos informáticos para para os hospitais centralizavam ali algumas operações mas mais à frente vamos ver isso centralizavam ali algumas operações para apoiar os os hospitais ou se quiserem as regiões que cobriam o CRI era o centro regional de informática do norte o CRI que era o de Coimbra e o CRIs era o do Solinhas isto foi tendo ali alguns alguma oscilação de nomes e o último nome com que estas três organizações eram conhecidas era por CIMES serviço de informática do Ministério da Saúde efetivamente a primeira vez que aparece uma organização do Ministério da Saúde com lei orgânica com quadro com atividades bem definidas foi apenas em 93 até aí não tínhamos até aí eram comissões instaladoras como esta do CIMES que vos falei há bocado portanto só a partir de 93 é que existe uma uma entidade dentro do Ministério com com funções bem definidas com quadro etc foi sempre uma entidade desde essa altura este tipo de entidades foram sempre muito polémicas inclusive em 2001 houve uma tentativa de retirar a informática aqui deste instituto que agregava dentro do mesmo da mesma organização a componente financeira e a componente informática que do ponto de vista da informática era ótimo porque nessa altura não abria dinheiros comunitários eles só começaram a aparecer ali em finais da década de 90 e portanto tudo era feito com base em orçamento de Estado e estar num organismo que gera o orçamento da saúde era importante para desviar alguma verba para a informática em 2006 ali por questões políticas porque havia muitos institutos o IGIF foi extinto como foram extintos outros institutos e todos entraram para uma nova organização que foi criada a que se chamou a CCS Administração Central de Sistemas de Saúde que na verdade o que passou foi a incorporar a incorporar ou incorporou os diversos institutos que tinham sido extintos na prática continuou tudo na mesma só que deixamos de ter quatro ou cinco institutos para passar a ter apenas uma organização se bem que do ponto de vista operacional nada mudou tudo continuou na mesma houve continuidade do que se estava a fazer em termos informáticos no contexto do IGIF portanto o IGIF foi extinto e a informática então passou para ali finalmente a partir de 2011 a informática sai da CSS é integrada neste organismo SPMS serviços partilhados a CSS não é extinta ela continua a existir a informática é que passou a integrar este serviço este organismo que tinha sido criado cerca de um ano antes para resolver um problema mais na área de umas aplicações que aí apareceram a determinada altura hoje somos pessoas somos contas somos contabilidade por aí fora e depois em 2011 foi decidido incorporar também neste organismo a informática portanto a informática sai da CSS e passa para a SPMS e portanto digamos que nos últimos 10 cerca de 10 anos a passar um pouco a informática está nesta entidade a SPMS e basicamente este é o filme das entidades que foram totalando as TIC e como podem ver só a partir de 93 é como no Ministério da Saúde efetivamente uma lei orgânica para a informática com quadro com funções bem definidas em termos de autonomia autonomia como já referi as instituições vêm perdendo autonomia ao longo com decorrer dos anos em particular desde que tivemos aquele problema econômico ali no 2011 a 2015 em que houve ali um conjunto de restrições que foram colocadas e que continuam nunca mais foram retiradas e portanto essa perda de autonomia que tínhamos nessa altura é a mesma que temos atualmente fazendo aqui um diagnóstico rápido então dos finais dos anos 80 até para se perceber porque é que eu só olho daqui para a frente eu diria que nós não tínhamos praticamente nada em termos de sistemas de informação nas instituições não havia rigorosamente nada que se assemelhasse a questões de informática como já referi havia apenas os centros de mecanográficos e então o ministério criou esta comissão instaladora que deu origem a estes três polos um no Porto outro em Coimbra até Lisboa dotou estes polos em termos de infraestruturas instalou três mainframes da IBM um em cada um deles e começou ali a desenvolver programas em COVOL e em RGT2 não sei se ainda se lembram dessas linguagens para efetuar alguns processamentos 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 de situações que as instituições que os hospitais em particular precisavam sendo que o mais importante era o processamento de salários para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde portanto no Porto era feito os procedentes de salários para todas as instituições da região norte em Coimbra para a zona centro e em Lisboa era feito para toda a zona sul e ilhas só para terem uma ideia os hospitais tinham os serviços de recursos humanos tinham que manualmente identificar todos os profissionais os seus salários as suas faltas etc mandavam esses papelecos para neste caso imaginemos aqui no norte para o Crine depois lá havia um batalhão de pessoas que numa sala pegavam nesses documentos e introduziam-nos manualmente nos equipamentos próprios para o sistema o sistema processava aquilo gerava aquelas folhas de 130 e tal colunas com a relação dos vencimentos aquilo ia para as instituições faziam correções no papel vinha outra vez para o Crine voltavam a fazer as correções voltavam a processar e só aí é que era feito o processamento e quando isto terminava estava outro mês à porta e isto era o rambe-rambe que andou assim durante vários anos depois foi tendo algumas evoluções passou a fazer-se uns cheirozinhos numa disquete etc e portanto isto era aquilo que se fazia um pouco aqui em finais da década de 80 nestes mainframes contudo em paralelo começou-se a pensar não propriamente em descentralização porque não havia descentralização embora estas coisas depois dos IBM tenham acabado todas porque só para referência isto ficava extremamente caro ao Ministério a IBM não vende a IBM alugava e pagava por cada um destes equipamentos em cada uma destas instituições pagava na altura cerca de 30 mil contos pelo aluguer do equipamento equipamento já antigo e porque vinha já em segunda mão dos bancos e mais as licenças dos compiladores e portanto o que mas continua e depois isto acabou por ser por ser eliminado vocês se forem ali ao crime ainda veem algumas destas peças de museu manual de entrada portanto em paralelo começou-se aqui a pensar foi em criar sistemas de informação para registro da atividade nos hospitais atividade de produção portanto não é propriamente uma descentralização foi nesta altura que se começa digamos a refletir sobre isto e começam-se ali os primeiros desenvolvimentos em bases de dados relacionais se quiserem e em sistemas abertos com o objetivo de meter essas soluções nas instituições em termos muito genéricos o macro processo que norteou esses desenvolvimentos tem um pouco a ver com este que vocês conhecem portanto cá em baixo o ponto de entrada do utente como sabem no Serviço Nacional de Saúde era então os cuidados de saúde primários que era constituído pelos centros de saúde e pelas extensões de saúde cerca de 2.300 unidades distribuídas pelo país e depois basicamente a regra é o utente quando anda aqui e o médico de família tem necessidade de o referenciar para alguma especialidade ele é referenciado para o hospital da sua referência e aqui tínhamos cerca de 100 hospitais e portanto a ideia era estas instituições hospitais e centros de saúde não tinham nenhum sistema de informação que gerisse esta atividade e portanto o primeiro objetivo foi tentar criar um sistema de informação que permita a estas instituições gerir a sua atividade de produção saber quem são os utentes que lá vão o que é que vão fazer que profissionais é que são é que são envolvidos no desenvolvimento dessa dessa atividade fundamentalmente para ter o quê? Para ter informação estatística sobre o movimento de doentes e faturação porque havia grandes problemas com faturação em particular na urgência que se perdia imenso dinheiro e então pensou-se em sistemas de informação para atacar esta questão a nível dos cuidados de saúde primários houve aqui um foco o foco principal foi em pensar-se num mecanismo de identificação do utente de forma única também tentar ter um identificador para o utente e isso foi o motivo que levou à informatização dos cuidados de saúde primários mas digamos que este foi em termos macros aquilo que motivou os desenvolvimentos que foram que foram feitos para para informatizar as instituições e então no final da década de 90 o que é que tínhamos como resultados o que é que tínhamos efetivamente em produção o primeiro sistema a ser colocado foi então este sistema sonho que ainda anda por aí em que uma primeira versão foi instalada em 1991 no hospital de São João e para terem uma ideia em 95 já estava a ser instalada uma segunda versão desta aplicação isto por falarmos em evolução de sistemas de informação estão a ver que nesta altura em 5 anos porque a implementação ocorreu depois ali em finais de 95 e 96 houve logo um novo ciclo de vida foi logo gerada aqui uma nova aplicação com reestruturação do modelo de dados e parte tecnológica que deu origem a esta versão que foi instalada a partir de 95 e 96 e que é uma versão que ainda hoje existe portanto cerca de quase 30 anos depois temos um sistema de informação que foi concebido nesta altura e que ainda está a funcionar e portanto como vos disse o sonho basicamente o que ele visa é controlar as portas de entrada de uma instituição saber quem entra quem sai e depois em cada uma das áreas urgência consulta hospital dia internamento saber qual é a atividade destes setores para poder ter mapas de produção da atividade e controlar fundamentalmente a faturação só que o sonho acaba por ser um sistema ali nuclear em que tudo o resto gira à volta deste sistema a nível dos cuidados de saúde primários portanto foi então criado o cartão de utente do SNS que permitia a identificação única do utente e com este objetivo de da criação do cartão do utente é com o investimento no cartão que permite o desenvolvimento do SINUS para os cuidados de saúde primários e isto porquê? Porque foi decidido que a recolha de dados para este cartão portanto a identificação dos utentes para a requisição do cartão seria feita nos cuidados de saúde primários só que os cuidados de saúde primários até esta altura o que usavam eram máquinas de escrever com químicos e não sei o que mais e portanto o SINUS foi o sistema de informação que foi introduzido nos cuidados de saúde primários com uma primeira prioridade que era viabilizar a identificação dos utentes para alimentar o cartão do utente e aqui deu-se o processo se quiserem em que os profissionais dos cuidados de saúde primários deixaram de usar as máquinas de escrever e passaram a usar um terminal VT220 que foi digamos para eles uma evolução enorme e foi um processo complicado para gerir esta mudança o cartão do utente depois tinha aqui uma estrutura de bases de dados tinha uma base de dados nacional depois tinha aqui toda uma outra estrutura de bases de dados regionais e das sub-regiões que existiam na altura para garantir que uma requisição de um número do cartão que era feito hoje no dia seguinte estaria na instituição e seria sempre atribuído na base de dados nacional para evitar duplicações que mesmo assim existiam muitas e portanto basicamente tínhamos no final da década de 90 um sistema de informação a funcionar nos hospitais um outro a funcionar nos cuidados de saúde primários e um sistema de informação e um sistema de identificação única do utente que era o cartão do utente que ainda continua que depois deu origem ao número que consta no cartão de cidadão de hoje e como havia a necessidade de articulação dos centros de saúde com esta base de dados nacional é aqui que há o grande financiamento para a criação da RIS a RIS nasce nesta altura até lá o que havia era em mecanismos de comunicação em X25 etc para dar apoio aos hospitais mas a RIS nasce com a implementação do cartão o cartão é fortemente financiado para criar infraestruturas nos centros de saúde e para criar a RIS e portanto a RIS começa aqui nesta altura com o projeto do cartão para garantir que todos os centros de saúde conseguem comunicar com esta base de dados nacional e depois os hospitais que entretanto usavam o sonho também entraram para esta rede e portanto em finais da década de 90 o que nós tínhamos como base instalada eram mais de 90 hospitais já com isto não terão cerca de 100 hospitais portanto era praticamente 90% todos os centros de saúde a nível nacional usavam aquela infraestrutura do sinos e para pedir requisição do cartão já havia mais de 10 milhões de requisições do cartão em finais da década de 90 e ligados à raiz no mínimo estavam todas as instituições que utilizavam o sinos e o sonho o que significa ter mais de 2 mil pontos mais de 2 mil edifícios que estavam ligados a esta rede de informação estes foram portanto sistemas de informação que os primeiros sistemas de informação a serem instalados nas instituições com bastante impacto local e este impacto esta criação não é como agora porque naquela altura foi preciso andar a criar redes locais porque as instituições não tinham redes locais preparar salas de sistemas enfim com algumas condições nomear responsáveis para informática que não havia a maioria dos hospitais não tinham quadros de informática mas entretanto como se estava a instalar o sonho tinha que se arranjar alguém que garantisse backups etc era preciso ir atrás disso esta gestão da mudança não foi fácil no caso dos cuidados sobre primários foi toda uma mudança das máquinas de escrever para estes novos sistemas sistemas estes que ainda hoje são o core do sistema de informação destas instituições se o sinos falha falha todo o sistema de informação dos cuidados sobre primários se o sonho falha falha mais de 90% dos sistemas de informação de um hospital está bem portanto isto criou-se aqui de outra forma foi uma espécie deste backbone que atravessava aqui o SNS e que basicamente era constituído por estas soluções bom olhando agora aqui numa vista mais genérica para as coisas portanto já dei aqui o destaque que queria dar a esta década de 90 que é onde na verdade tudo começa e cria aqui todo um conjunto de condições para as coisas poderem ter a evolução que tiveram ou que se calhar poderia correr até poderia ter tido outra evolução melhor vou aqui então focar as três décadas que quero mais ou menos partilhar convosco acima do eixo vou marcar algumas aplicações de foro nacional isto é aplicações que não correm que não estão instaladas nas instituições de saúde mas às quais as instituições de saúde acedem para exercício da sua atividade e embaixo vou colocar as aplicações que efetivamente estão instaladas a nível local portanto na década de 90 como vos falei temos basicamente estes quatro sistemas temos a raiz que claramente é uma infraestrutura nacional marco aqui a verde e quando marcar a verde quer dizer que eu vou notar vou marcar aqui os sistemas mais ou menos na altura em que eles aparecem e se os coloco a verde quer dizer que foram sistemas que ao longo do tempo foram tendo alguma evolução está bem se a evolução que veio atrasada não veio em tempo útil foi algo de muitas críticas ok dou isso de barato mas na verdade são sistemas que foram tendo alguma evolução e a raiz é verdade ela nasceu nesta altura e aos dias de hoje a raiz que temos não tem nada a ver com a raiz da década de 90 como vimos também surgiram estes dois sistemas o sonho e o sinos e estão aqui marcados a vermelho porquê porque são sistemas que praticamente não sofreram nenhuma evolução são sistemas que existem hoje e que estão tecnologicamente obsoletos estão obsoletos quer do ponto de vista tecnológico quer do ponto de vista funcional porque foram concebidos há cerca de 30 anos e funcionalmente já nada tem a ver com a realidade de hoje se pensarem por exemplo no sinos o sinos quando foi concebido tínhamos centros de saúde e extensões de saúde e a partir de 2009 passamos a ter o conceito da SES que não tem nada a ver com isto mas o sistema de informação que é hoje utilizado para dar apoio a essas organizações ainda é o sinos que se baseia numa lógica de centros de saúde e extensões de saúde portanto o vermelho aqui significa aquelas aplicações que não evoluíram e que são críticas neste momento e na década de 90 basicamente o que tivemos foi isto a década de 2000 foi uma década de muita indefinição muita muita javardice política enfim e então o que houve foi há aqui dois sistemas de informação que aparecem no início da década de 90 o SAM e o SAPEM e eles aparecem porquê? porque em 98 há um projeto que foi aprovado e que começou a ser desenvolvido para fusão do sonho e do SINOS desenvolver um único sistema de informação que absorvesse que era fundir o sonho e o SINOS isto para quê? para ter um sistema de informação que efetivamente fosse transversal reaproveitar equipas porque havia equipas que tratavam a identificação do sonho e estavam na identificação do SINOS enfim haver aqui uma fusão deste sistema este sistema começou a ser desenvolvido estava uma equipa de cerca de 15 a 20 pessoas do IGIF envolvidas neste projeto que incluía também aqui algumas reestruturações mas começou a ser desenvolvido ali em meados de 98 contudo no início de 99 esta equipa teve que parar por causa do bug do ano 2000 e qual foi o problema do bug do ano 2000 que afetou estas equipas é que alguns hospitais não usavam o sonho usavam aplicações privadas e foram informados que essas aplicações não passavam o ano 2000 e as empresas não iam investir na evolução dessas aplicações então esses hospitais vieram ao ministério pedir com urgência para que fosse instalado o sonho como as pessoas eram as mesmas a equipa parou foi tratar dessas migrações e nunca mais voltou a reunir porque entretanto ocorreram oscilações políticas e aquilo parou mas como tinha sido criada alguma expectativa nas instituições de modo a criar aqui um sistema de informação que depois permitisse a integração com áreas clínicas com algumas aplicações clínicas que as instituições já tinham criou-se então muito rapidamente estas duas camadas de software em particular o SAM que era uma espécie de middleware que assentava sobre o sonho escondia de alguma forma as lacunas do sonho e permitia às instituições a partir dali integrar as aplicações clínicas em que o SAM seria à porta de entrada do médico e a partir dali ele navegava para as diferentes aplicações clínicas o SAP aparece um pouco depois também com a mesma com o mesmo objetivo mas seria à porta de entrada do enfermeiro e aí aproveitaram já para introduzir uma uma nomenclatura da CIP para registros de enfermagem e portanto estes dois estes esquemas apareceram eles estão aqui atracejado porque vão ver que eles mudaram de nome aqui o cartão de utente também o põe atracejado porque ele vai mudar de nome aqui temos aqui o RNU o RNU é uma evolução do cartão de utente deixámos de chamar cartão de utente e passámos a chamar RNU porquê? porque a estrutura de base de dados intermédia que havia entre a base de dados nacional e a base de dados local desapareceu e passou a haver a comunicação direta com esta base de dados nacional e a isso passou a chamar-se nessa altura RNU aqui nesta altura surge também um sistema de informação que ainda existe hoje e que está obsoleto porque usa tecnologias que já foram descontinuadas nomeadamente o flash que deixou de funcionar já em janeiro do ano passado e nesta altura isto funciona aqui com os workarounds que se conseguiu criar e esta era uma aplicação que visava a referenciação entre os cuidados sob primários e os hospitais a referenciação de utentes ter ali uma gestão centralizada disto é um sistema que está abermelho porque a SPMS anda aqui há mais de dois anos a prometer uma substituição deste sistema que ainda não aconteceu já agora este sistema foi um sistema desenvolvido por uma empresa privada para o Ministério MNI o Alert devem ter ouvido falar que entretanto o Ministério comprou o licenciamento a esta empresa e é o Ministério que assegura o suporte desta aplicação e que tem o compromisso com as instituições de assegurar a evolução ou assegurar o desenvolvimento de um novo sistema para substituir este tem aqui esta coisa do Somos Pessoas que também surge aqui nesta altura isto tinha a ver com uma iniciativa do Ministério em criar um conjunto de sistemas de informação na área dos ERPs há uma aplicação para a área de recursos humanos que este Somos Pessoas outra para a área da contabilidade que era o Somos Contas outra para a área das compras pronto e então criou aqui um conjunto de empresas umas que tinham Somos Pessoas outras que tinham Somos Contas por aí forma a primeira aplicação deste conjunto de aplicações a ser instalada foi exatamente este Somos Pessoas na ARS Norte que devido aos custos elevados envolvidos teve que ir a Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas chegou à conclusão que estas empresas Somos eram ilegais e então mandou acabar com elas todas e portanto com isto acabou a aplicação e exatamente por causa desta aplicação é que surge a SPMS SPMS surge para resolver estes problemas do Somos que eram algumas dezenas de milhões de contos que estavam aqui empatados SPMS foi criada para encontrar alternativa a esta estratégia e que depois a SPMS seguiu a estratégia que muito bem entendeu e os Somos desapareceram do mercado portanto vamos ver esta década de 90 foi aqui bastante dinâmica além disso temos que em 2009 foram criados houve a reorganização dos cuidados sobre primários em que passamos a ter uma organização baseada em acesso a nível informático houve aqui muitas iniciativas planos estratégicos houve a tentativa da criação de um instituto é que também nesta altura que acaba o IGIF e a informática passa para a CSS mas como se repararem não há aqui grandes há muitas indefinições aqui no mundo e depois temos esta última década que na verdade coincide muito com a SPMS eu não vou aqui evocar colocar aqui todas as aplicações identifiquei aqui apenas algumas que me interessava para esta apresentação e olhando aqui para a parte de baixo a nível local o que é que a SPMS criou tentou lançar aqui um sistema para fazer evoluir o SINUS que está apenas numa instituição aqui do norte e até já ouvi falar que os profissionais querem fazer greve querem abandonar a aplicação devido aos problemas que tem e acho que a SPMS já deu por já deu por perdido esta investida também aqui em 2010 ainda com a ACSS mas depois passou para a SPMS para tentar resolver o problema tecnológico do SINUS foi efetuada a aquisição de um serviço para mudar apenas a questão tecnológica mantendo todo o modelo funcional do SINUS e daqui nasce o SINUS 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 é uma evolução do SINUS resolve apenas o problema tecnológico o problema funcional não resolve até se calhar complica um pouco contudo bem resolver um problema crítico que é a questão tecnológica e temos neste momento hospitais com o SINUS quem é que tem o SINUS os maiores hospitais que são aqueles que têm mais dificuldade com o SINUS e portanto o Ministério vai instalando apenas como último recurso o SINUS o SINUS o SINUS nessas grandes instituições e só instala em último recurso e não instala em todos porque o SINUS em termos de licenciamento é extremamente caro e além disso não resolve a questão funcional e por esse motivo a SPMS tem vindo a fazer aqui tentativas de criar um novo sistema que permita substituir o SINUS e o SINUS ou se quiserem o SINUS e o SINUS V2 pulo aqui amarelo exatamente porque ele resolve parte do problema mas não resolve todo o outro sistema que foi aqui lançado foi o S-clínico e o S-clínico não é mais que uma cosmética que por detrás do S-clínico o que está é o SAMU e o SAPÉ contudo depois o S-clínico tem vindo a evoluir e as pessoas quase esqueceram-se que por trás do S-clínico está o SINUS e o SINUS temos duas versões do S-clínico e se repararem não há nenhuma instituição que tenha o S-clínico que não tenha SINUS ou SINUS porque ele está completamente agarrado ao SINUS e ao SINUS e o facto destes dois sistemas estarem com esta obsolescência que já vos falei condiciona a evolução deste S-clínico pois a nível nacional há aqui um conjunto de aplicações que foram aparecendo o RHB aparece para resolver o problema do SOMOS PESSOAS e é um sistema que tem vindo a ter adaptações o WebRNU é um sistema de informação que aparece e que trabalha sobre a base de dados do RNU mas na verdade é um sistema de informação que permite já algum tratamento de dados diretamente sobre o RNU depois temos a PDS ou o RSE registro de saúde eletrónicos o PDS é a plataforma de dados de saúde que fazem exatamente a mesma coisa depende da cor política ora tem um nome ora tem outro mas os sistemas são exatamente os mesmos e é um sistema muito importante para os profissionais de saúde tem a PEM prescrição eletrónica de medicamentos que também é muito utilizada qualquer um destes sistemas convém estar aqui a ver porque tem tido várias atualizações e depois há outros sistemas menos utilizados e que muitas vezes são sistemas que representam quase a desmaterialização de alguns processos como é o caso destes alarmas do SINAB LEG ou do SICO para os certificados de óbito ou este RENTEV para os certificados vitais acho que é isso portanto temos aqui um conjunto de silos de aplicações verticais é uma autêntica manta de retalhos com que as instituições de saúde têm que lidar onde na verdade a interoperabilidade é o grande problema que as instituições neste momento têm para conseguir ter um fluxo de informação que atravesse estes diferentes sistemas de informação e que a informação seja minimamente consistente quando atravessa todos estes sistemas de informação olhando aqui para o posterior já depois de 2020 isto coincide muito com a pandemia e estes dois sistemas que aqui estão surgem efetivamente com a pandemia este trace COVID e o S clínico central agora aqui um S clínico que SPMS no âmbito da pandemia para gerir o processo das vacinas criou aqui um S clínico central em que o profissional em vez de entrar no S clínico local dos cuidados de saúde primários passou a entrar neste S clínico central versão cuidados de saúde primários não é um S clínico versão hospitalar é um S clínico versão cuidados de saúde primários e julgo que a SPMS vai explorar esta possibilidade este sistema do S clínico central para equacionar a possibilidade de o S clínico local desaparecer e toda a gente passar a trabalhar neste S clínico central eu tive estes dias uma reunião com a direção da SPMS onde eles falaram que tem mais de 70 sistemas de informação dos quais são responsáveis se há evolução de sistemas de informação enfim pelo que aqui vamos falando sim há se é suportada em planeamento estratégico aqui já tenho muitas dúvidas diria que não é e que a forma o caminho que tem vindo a ser percorrido estes cogumelos todos está a criar aqui grandes dificuldades de interoperabilidade não só por estes silos que vão sendo criados mas pelo facto de alguns sistemas estarem tecnologicamente obsoletos finalmente aqui assim algumas conclusões e três rápidas temos o ciclo de vida das aplicações eu acho que já todos conhecemos mais etapa menos etapa é um pouco isto o que importa aqui realçar é que quando os sistemas de informação quando se informatiza uma determinada área essa área de negócio a partir do momento que é informatizada ela vai subir de patamar e vai aumentar vai passar a ter outro tipo de necessidades em que o sistema de informação rapidamente passa a ser um obstáculo a essas novas necessidades e portanto há necessidade de com uma determinada frequência rever estes sistemas de informação para os fazer evoluir em função dessa evolução do negócio e era importante que isso ocorresse em tempo útil eu diria que muitas das evoluções ocorrem não ocorrem em tempo útil e há outras que não ocorrem como já vimos o caso do sonho portanto aqui em termos de duas ou três conclusões rápidas vou ignorar as questões relacionadas com estratégia o modelo de governação da STIC porque isso levava-nos aqui a outro tipo de conversa vamos só focar vamos focar apenas nos sistemas que entraram em produção porque houve muitos que morreram pelo caminho apenas o que está em produção e o que é visível e o que é palpável para nós e portanto aí o que conclui que a maioria dos sistemas de informação foram evoluindo em função das necessidades do negócio embora tendo aqui como ponto crítico que muitas vezes essa evolução do que ocorreu com atrasos raramente ocorreu em tempo útil contudo como vimos há aqui alguns casos graves que são aqueles que eu marco ali a vermelho e que são um claro obstáculo para as instituições de saúde dado o papel estruturante que estes sistemas de informação têm na arquitetura funcional que existe nas instituições de saúde em que levanta aqui alguns problemas como por exemplo a transformação digital falar em transformação digital sobre sistemas que estão obsoletos é um problema questões de interoperabilidade sistemas obsoletos já andámos aqui com a interoperabilidade tentar pôr tecnologias recentes em sistemas que têm uma base de dados que foi descontinuada em 2002 como é o caso do sonho não dá e depois questões de segurança exatamente por causa da obsolescência tecnológica portanto quando o processo de evolução e aqui também numa crítica Zita quando nós estamos perante sistemas de informação cujo processo de evolução extravasa um mandato de uma administração essa evolução deixa de ser prioritária e é isso que tem acontecido com o sonho com o SINOS é que não há um conselho de administração que defina aquilo como prioritário e que consiga colocar a bandeira durante o seu mandato então aquilo deixa de ser prioritário e portanto os interesses da organização passam para segundo plano e era basicamente isto que tinha para partilhar convosco espero não me ter desviado muito das expectativas mas onde me desviei estejam à vontade para colocar as questões que acharem por bem Obrigado doutor Castanheira